E o Tribunal de Justiça do Piauí firmou uma parceria com a UESP para desenvolver um projeto chamado Se Cuida. O objetivo desse projeto é promover a prevenção de problemas psicossociais. A iniciativa também teve o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Piauí. Confira. De acordo com dados da Associação Nacional de Medicina do Trabalho, aproximadamente 30% dos trabalhadores brasileiros sofrem com a Síndrome de Burnout, uma condição de estresse crônico provocada pela jornada exaustiva de trabalho. Atualmente, o Brasil é o segundo país com mais casos diagnosticados no mundo. A Síndrome de Burnout está sempre diretamente direcionada ao ambiente de trabalho. Sempre que esse indivíduo fala do trabalho ou alguma coisa remete a esse ambiente de trabalho, a esse espaço em que ele está inserido, laboral, ele começa a desenvolver essas crises. Os problemas mentais estão entre as principais causas de afastamento do trabalho, segundo a Organização Mundial de Saúde. No Brasil, 37% das licenças médicas por transtorno mental são de depressão. Dados da Previdência mostram que, em 2021, 75 mil pessoas se afastaram de suas atividades laborais por esses motivos. Depois do processo da pandemia, do fim da pandemia, onde as pessoas começaram a voltar às suas atividades laborais, às suas funções, muitas tiveram dificuldade de se adequar, de retornar a essa atividade. E a gente observa nas atividades que a gente tem realizado de perícias, de observações, que muitas delas se queixam de processos psicológicos, de transtornos psicológicos que foram desenvolvidos durante esse processo pandêmico e que agora estão reverberando, que estão se espalhando ali dentro do ambiente em que eles se encontram, que é o seu ambiente de trabalho. Pensando em evitar esses problemas a longo prazo, o Tribunal de Justiça e a Universidade Estadual do Piauí lançaram um programa de atividades que estimulem a saúde mental e física de servidores que trabalham no Judiciário Piauiense, o projeto Se Cuida. O Se Cuida é um projeto que ele vê e ele tem duas importantes vertentes. Uma vertente presencial, onde nós vamos trabalhar com o servidor, magistrados e servidores do Poder Judiciário e prever também o desenvolvimento de um aplicativo, de uma solução tecnológica para que a gente possa estar medindo variação de humor, níveis de estresse, qualidade da saúde mental dos servidores, magistrados e servidores. É importante dizer que o que vai ser feito no Tribunal de Justiça deve ser um case, deve ser uma primeira iniciativa, mas que certamente vai ser levado para outros órgãos do Estado do Piauí. Então, é um compromisso que nós temos com a sociedade, é um compromisso com a FAPEP, é um compromisso com o povo do Estado do Piauí. A iniciativa vai envolver alunos dos cursos de Medicina, Enfermagem, Fisioterapia e Psicologia. A saúde mental não é só também a psicologia, a medicina, a enfermagem, tudo isso importa, tudo isso ajuda. Então, a gente quer muito mais o protagonismo desse servidor. A gente quer ir lá para que ele tenha conhecimento da sua condição, conhecimento do que está acontecendo com ele, do que pode ser feito, do que pode melhorar. A gente está criando uma inteligência artificial para que todo dia o servidor possa falar como é que está se sentindo hoje, tem alguma coisa a reportar, está se sentindo ansioso, está se sentindo triste. E isso a gente vai classificando com o tempo esses dados e fazer essa média, alta ou baixa atenção. Na presencial, a gente quer buscar questionários, a gente quer buscar atividades diagnósticas, tudo isso para a gente conseguir mesmo identificar como está esse trabalhador. Ao perceber que o seu ambiente de trabalho está ali causando alguns transtornos, como desmotivação, você percebe que sempre que vai falar sobre o trabalho ou ir ao trabalho, começa a sentir alguns sinais e sintomas ansiogênicos, taquicardia, sudorese, falta de ar, algum problema no trato gastrointestinal, relações de desânimo, de desesperança, de desmotivação, sempre relacionado a esse âmbito do trabalho, é sempre importante procurar uma ajuda de um especialista de saúde mental para que ele possa lhe auxiliar nesse processo. Obrigado. 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 Obrigado.